Puxa o cabelo Eu tô bolado pra todos Puxa, rebaguxa, vou Arredo com o original Eu tô bolado pra caralho Vou convoquear ela pra treta Hoje é só putaria Do jeitinho que tu gosta Tu vem sentar com os cria Ela é toda safada Só pede tapar na raba De noite ela é uma diabla De noite ela é uma anjo Mas ela senta trabalhando pra tropa Tá corando assurtação Puxa o cabelo, me chama de puta Dá tapa na cara que eu fico maluca Dentro do treto você me machuca Ai caralho que tanta loucura Me bota, me bota, me bota Mas ela senta trabalhando pra tropa Tá corando assurtação Puxa, me bota, me bota Ai caralho que tanta loucura Me bota, me bota, me bota Me bota, me bota, me bota Já ganhou o que produziu Já ganhou o que produziu Mais uma que explodiu Me bota, me bota, me bota Vou convoquear ela pra treta Hoje é só putaria Do jeitinho que tu gosta Tu vem sentar com os cria Ela é toda safada Só pede tapar na raba De noite ela é uma diabla Mas ela senta trabalhando pra tropa Tá corando assurtação Puxa no cabelo Me chama de puta Dá tapa na cara que eu fico maluca Dentro do treto você me machuca Ai caralho que tanta loucura Me bota, me bota, me bota Mas ela senta trabalhando pra tropa Tá corando assurtação Feito atenção Vou não vi essa foto Ela senta pra tropa Tá cheio de tesão Me bota, me bota, me bota Ai caralho que tanta loucura Me bota, me bota, me bota Me bota, me bota, me bota Me bota, me bota Me bota, me bota Tenta trabalhando Caralho que tanta loucura Me bota, me bota Me bota, me bota